Leonardo Castilho faz tradução em libras no palco em show no Rock in Rio. A comunidade surda foi devidamente representada ontem no show da banda Lineker no palco Sunset do Rock in Rio. O ator e educador Leonardo Barbosa de Castilho, de 29 anos e surdo, desde os oito meses, interpretou junto com Lineker a música Zero. Enquanto a cantora paulista cantava, ele traduzia a canção para libras. Lineker e Leonardo Castilho são amigos muito antes do projeto de se reunirem no palco. Segundo o ator, os dois têm uma ligação muito forte, mas nunca haviam trabalhado juntos. É a primeira vez de Leonardo em uma experiência da dimensão do Rock in Rio. Gosto de ir a shows por conta das vibrações, mas falta intérpretes de libras neles. A língua de sinais é como se fosse uma poesia visual. Ela passa uma energia que se transmite pelo nosso corpo, afirma ao site Extra. A ação foi coordenada entre a equipe da Lineker e a da ArtPlan, a agência de comunicação do festival. A organização triangulou o palco e uma terceira pessoa foi essencial, a tradutora e intérprete Érica Mota. Posicionada em um lugar estratégico, ela interagia com Leonardo fazendo uma ponte entre o ator e a Lineker. Os três haviam ensaiado a música antes da apresentação para que houvesse uma pegada mais artística ao show. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho